Eu acabei de ler o capítulo e ainda tô tentando entender o que aconteceu nesse capítulo 534 de Fairytale. Cara, é sério, foi um capítulo insano. Eu vou passando aqui o capítulo e falando os meus comentários, né, sobre o capítulo, o que eu achei e tudo mais, o que eu gostei, o que eu não gostei, como eu sempre faço, mas peço a vocês que acessem os links na descrição antes do vídeo começar. O link das minhas redes sociais está aí na descrição, juntamente, meu Instagram, Twitter, Facebook, segue lá pra você ficar a par de todas as novidades aqui no canal. E também o link da loja buscanimes.com, sempre trazendo as melhores camisetas de anime pra você com o cupom de desconto SBS. E vamos lá, né, a primeira parte desse capítulo foi o de lá enfrentando o Acnologia, o que eu achei um tanto quanto interessante, né, ou como as pessoas gostam de chamar, o Hachnologia, né, Hachnologia, o bichão tá hackeado, cara. Mas eu achei interessante a luta dos dois, né, o Gelau usar esse Meteor pra ir pra um lado e disfarçar e jogar pro outro lado. O Hachnologia, cara, o bichão é tão poderoso que ele abriu o mar, eu achei isso muito legal. Obviamente, essa parte, assim, levando em consideração como terminou o capítulo passado, essa parte não foi a parte que mais me chamou a atenção, apesar de eu achar bem interessante a luta deles, né. A Ana lá tentando abrir o portão, ok, essa parte aí tudo bem. Mas a parte que me interessa foi essa parte quando volta lá pro Zeref divando, né, com seu poder e tudo mais. Eu achei interessante essa parte por uma coisa, na verdade, duas coisas me chamaram a atenção, mas essa parte específica do Zeref eu achei interessante por uma coisa. Ele usando o portão da Fairy Tail. Isso é tão legal porque, assim, nos primeiros capítulos, cara, quando a gente vê pela primeira vez o portão da Fairy Tail, a gente tem aquela emoção, caralho, mano, deve ser muito foda, porque a Lúcia, ela queria entrar pra Fairy Tail e a primeira imagem que a gente tem da Fairy Tail, aqueles portões, uou, bem abertão, eu falei, caraca, mano, é muito da hora. E a Fairy Tail sempre teve uma importância muito grande, inclusive na vida do Zeref também. E aí ele vai usar o portão principal da Fairy Tail pra ser o reset. Eu achei isso legal. E o que me chamou a atenção também nessa parte foi responder a minha pergunta que eu fiz no vídeo passado, né, o que que aconteceria com o Zeref? Ele vai voltar no tempo, vai resetar, mas e esse Zeref que tá aqui, vai desaparecer? Não, ele não vai desaparecer. Aparentemente vai acontecer aquilo que todo mundo gostaria que acontecesse. Ele vai conseguir voltar no tempo, ele vai voltar pra vida dele antepassada e tudo mais, né, quando ele era criança, só que com a mesma mentalidade que ele possui. E é uma coisa que eu acho interessante, porque assim, todo mundo que quer voltar no tempo, em um certo período específico, gostaria de fazer isso, sabe, voltar com as memórias que possui pra não cometer os mesmos erros. O problema é, quando isso dá certo, você acaba cometendo outros erros, talvez até piores do que aqueles que você cometeu anteriormente. Então, infelizmente, a gente não vai ver isso aí acontecer com o Zeref, mas eu gostaria que mostrasse pra ver quais são os erros que ele vai cometer. Porque a ideia dele é querer salvar o mundo. Então, talvez, voltando no tempo pra evitar isso, ele acabasse destruindo mais ainda o mundo que ele achou. que, enfim, isso aí é um paradoxo que eu acho bem interessante. E a parte das letras, que foi a outra coisa, né, a segunda coisa que me chamou muito a atenção. Como eu falei, a primeira foi o Zeref usar lá a porta da Fairy Tail, além do fato de ele resetar e responder a minha pergunta. E a segunda foi a Lucy, cara, porque assim, como eu já tinha imaginado o livro, né, a essência do Natsu. Outra pergunta que eu acho que foi respondida, né, porque eu falei, putz, será que o livro é a essência do Natsu antes dele virar o Natsu ou tudo? É tudo, tudo. A essência do Natsu antes de virar o Natsu e hoje o Natsu é o Natsu. Então, toda a história do Natsu, toda a essência do Natsu está naquele livro. Então, quando ele foi ferido, o livro começou, algumas letras começaram a desaparecer. E aí foi que a imagem teve, putz, a Lucy vai lá reescrever, porque, pô, ela é uma escritora, ela vai reescrever algumas coisas e bacana, beleza, ok. Tanto é que ela até decide isso, ela usa a memória fotográfica dela, né, porque o Grey, putz, eu não sei qual parte que ela fala, meu, relaxa, relaxa que eu lembro de tudo. Ela puxa a canetinha lá com a magia e começa a reescrever os bagulhos muito loucos. E isso dá certo. Dá certo, né. Teve a parte do Acnologia, né, a da Ana, mas vou terminar essa parte aqui porque foi a parte que eu achei interessante. Deu certo. E ela conseguiu fazer com que o Natsu levantasse. Enquanto o Natsu estava levantando, estava até na luta ainda do Acnologia com o Gelau e o Gelau tentando empurrar o Acnologia direto lá para o intervalo do tempo. Então, estão acontecendo as coisas simultâneas, tipo, são totalmente distantes uma da outra, mas elas estão ali relacionadas. Por quê? O Zerefi está usando o intervalo de tempo para resetar o tempo, e a Ana, o Gelau e o pessoal estão usando o intervalo de tempo para tentar selar o Acnologia. O Gelau agora vai se jogar, vai acabar se selando com o Acnologia, ou pelo menos é isso que ele acredita que vai acontecer. Então, nós temos duas coisas que estão para acontecer. O Zerefi indo resetar o tempo e eles indo selar o Acnologia. Obviamente, eu acredito que nenhuma das duas coisas vai acontecer. Mas a parte que me interessa debater aqui com vocês nos comentários. Eu vou dar a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Porque quando o Zerefi está caminhando em direção ao portão, o Natsu levanta. A Lucy conseguiu reescrever as palavras e levantou o Natsu. E o Natsu falando, ah, não, eu tenho que prometer que iria viver quando cruzar os portões. Todo aquele discurso que sempre teve em Fairy Tail. E o que me chamou muito a atenção nesse final, que eu achei muito legal, é porque o Natsu está com aquela aura meio demoníaca. Ele não está demoníaco, mas aquela aura tipo de putaço. Quando ele vai, ele está pegando fogo para brigar. Acho que seria esse o termo. Enquanto isso, corta para a Lucy reescrevendo. Eu não sei exatamente o que significa aquele último kanji que ela escreveu. Então, eu quero saber de vocês o que significa. Se você é fluente, se você entende melhor do que eu. O que significa exatamente aquele kanji. Porque deu um foco nele. Está parecendo muito o troco equivalente. O Natsu estava morrendo e agora a Lucy meio que está doando sangue para ele. Como se ela estivesse passando a energia vital para ele através da letra. Conforme ela está escrevendo, o livro está pegando um pouco da energia vital dela e colocando dentro do livro para manter o Natsu. Alguma coisa assim. Porque a veia dela, o jeito que está sendo puxado, me lembra bastante. O Wolverine, se vocês viram o primeiro filme, quando a vampira encosta nele, que ela começa a sugar e as veias dele começam a aparecer. Então, o que dá a entender, pelo menos de primeira, é isso. Que algo dela está sendo sugado pelo Natsu. Talvez uma parte da vida dela está sendo sugada. Talvez ela esteja se conectando com o Yende. Eu não sei, cara. Mas dá muito a entender isso. Pode ser também, algumas pessoas levantarem essa hipótese, do Yende está tentando dominar a Lucy. Mas eu acredito muito mais na possibilidade dela estar perdendo a sua energia vital. Ou, sei lá, a sua magia está sendo sugada para manter o Natsu mais forte. Mas, a gente precisa descobrir essa letra aqui, ou essa palavra, ou o que é isso que ela escreveu, por último, que deu um foco muito grande na última página, né? Que é a única que está diferente ali. Eu ainda não sei. Então, comenta embaixo aí para a gente poder debater. Mas, cara, eu achei muito bacana esse capítulo. Agora, eu quero saber o que vai acontecer. Tipo, como o Zeref, que está controlando o intervalo de tempo, quando ele quis atravessar o portão, o intervalo de tempo se abriu. Tanto é que a Ana mesmo reconheceu e falou, putz, não fui eu que abri o intervalo de tempo. É alguém muito mais poderoso que está abrindo. Então, ele conseguiu abrir o intervalo de tempo e aí o Geralt está indo com a Acnologia. O que pode acontecer? Quando o Zeref viu que o Natsu acordou, o Natsu despertou, ele vai novamente fechar o intervalo de tempo e o Geralt e o Acnologia não vão ser selados lá no intervalo de tempo. Então, isso é o mais provável que aconteça, né? E vai continuar a luta, a porra toda e tudo mais. E esse vídeo fica por aqui. Eu vou continuar pensando aqui o que pode acontecer com a Luce. Como eu disse, quero ver os comentários de vocês aí e embaixo. Comentem pra gente poder debater. E, cara, eu vou ficar pensando nisso até o próximo capítulo. Eu quero entender, meu. Eu quero saber o que significa isso que está acontecendo com a Luce. Eu fiquei curioso, cara. A Fairy Tail, apesar de não me empolgar com a trama e tudo mais, o enredo não me empolga mais. Então, mas é uma coisa que eu estou assistindo só pra ver o final. Ele ainda consegue me deixar curioso. Isso que eu acho bacana em Fairy Tail. Você já sabe que os personagens não vão morrer. Você sabe que algumas coisas vão acontecer porque é padrão de Fairy Tail. Mas, ainda assim, o Hiro consegue colocar de um jeito que deixa você curioso. Isso que eu acho muito bacana. Pessoas, obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês quiserem continuar vendo vídeos no canal, continue assistindo. Aqui ao lado tem mais vídeos pra você. Nos vemos no próximo vídeo. Então, tchau.